Não venham impor regras em minha vida Dizendo o que devo ou não devo fazer com esse amor Só eu sei o que faz bem e faz meu coração sentir Feliz Por isso eu não vou dar ouvido ao que os outros dizem Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo no beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada ou o raio do dia Na hora que der eu vou ter sua companhia Eu quero esse amor pra ser o meu amor Eu quero ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou lutar contra as vontades do meu coração Não vou lutar contra as vontades do meu coração Eu quero ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero ser feliz Diga que você não vai embora E que esse adeus é uma mentira Diga que você ainda me adora E que esse corpo ainda é meu Diga que minha mentira Diga aquilo que eu preciso ouvir Diga qualquer coisa que me toca, me provoca sem tentar fugir Diga que é de mim que você gosta e faço parte do seu jogo Diga que em mim você aposta e põe a sua mão no fogo Diga que é um mentira, diga que esse amor é pra fazer Diga que sem mim você não presta, desespera e quer morrer Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto Me peça mais um beijo, me mata o meu desejo, que eu gosto Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto Me peça mais um beijo, me mata o meu desejo, que eu gosto Diga que é de mim que você gosta e faço parte do seu jogo Diga que em mim você aposta e põe a sua mão no fogo Diga que é um mentira, diga que esse amor é pra fazer Diga que em mim você não presta, desespera e quer morrer Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto Me peça mais um beijo, me mata o meu desejo, que eu gosto Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto Me peça mais um beijo, me mata o meu desejo, que eu gosto A primeira vez que eu te vi, pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar, tentei falar, faltou coragem A primeira vez que eu te vi, me apaixonei, senti que era amor de verdade A primeira vez que eu te vi, me apaixonei, senti que era amor de verdade Me apaixonei, me apaixonei, quando vi os teus lindos olhos brilhando E outras filhas tão olhando, e eu não resistia pra você Me apaixonei, me apaixonei, me apaixonei, quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo despedido, chorei sem querer Quando vi o teu sorriso lindo, se abrindo despedido, chorei sem querer Eu sei que nunca mais ia te ver, chorei sem querer E eu tenho uma chance pra dizer, o forte estava apaixonado por você A primeira vez que eu te vi, me apaixonei, me apaixonei, senti que era amor de verdade A primeira vez que eu te vi, me apaixonei, me apaixonei, senti que era amor de verdade Ah, pois não saiu, a primeira vez que eu te vi, me apaixonei, senti que era amor de verdade Ah, pois não saiu, me apaixonei, me apaixonei Me apaixonei, me apaixonei, me apaixonei, quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo despedido, chorei sem querer Quando vi o teu sorriso lindo, se abrindo despedido, chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver, chorei sem querer Eu sei uma chance pra dizer, o forte estava apaixonado por você Chorei sem querer Música Que não falta som, que não falta chuva A terra faz brotar qualquer semente Se a mão de Deus protege e mora o nosso chão Por que será que tá faltando pão? Se a natureza nunca reclamou da gente O corte do machado apoiço com a gente Se nessa terra tudo que se planta dá Que que há meu país? Que que há? Se nessa terra tudo que se planta dá Que que há meu país? Que que há? Tem alguém levando o mundo Tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém gritar Feito bem desgovernado Quem trabalha tá ferrado Nas mãos de quem só encana Feito mal que não tem cura Estão levando à loucura O país que a gente ama O país que a gente ama Aqui não tem cura Aqui não falta sol Aqui não falta chuva A terra faz brotar qualquer semente Se a mão de Deus protege Se a mão de Deus protege e molha o nosso chão O que será que tá faltando pão? Se a mão de Deus protege e molha o nosso chão Se a matureza nunca reclamou da gente O corte de uma chapa foi sopou o ardente Se nessa terra tudo o que se planta dá O que é que há, meu país? O que é que há? Se nessa terra tudo o que se planta dá O que é que há, meu país? O que é que há? Tem alguém levando o mundo Tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém gritar Feito um trem desgovernado Quem trabalha tá ferrado Nas mãos de quem só engana Feito um mal que não tem cura Estão levando a loucura O país que a gente ama Feito um mal que não tem cura Estão levando a loucura O Brasil que a gente ama Eu preciso te dizer Que ainda te quero Que preciso que te espero Não consigo me envolver Pois a cada som eu sinto a sua volta Ouço até bater a volta e vou correndo Te encontrar Eu preciso te dizer De tudo o pouco Do ciúme, do sufoco E da solidão em mim Eu viajo nas lembranças Eu quero sentir Eu quero sentir sua mão Jogar meu corpo Me apertar Ouvir você na larga Sei que sou seu E da solidão em mim E da solidão em mim Eu quero sentir sua mão E da solidão em mim Eu preciso te dizer Eu preciso te dizer De tudo o pouco Do ciúme, do sufoco E da solidão em mim E da solidão em mim E da solidão em mim Eu que ajudo as finanças E o suspeito Sinto uma pele e o desejo Sinto uma pele e o desejo Eu quero sentir o sabor Da sua boca me doer Senti seu corpo esprevescer No gelo e doer Eu quero sentir sua mão Jogar meu corpo me apertar Ouvir você na hora Se eu sou seu Eu quero sentir o sabor A sua boca me doer Senti seu corpo esprevescer No gelo e doer Eu quero sentir sua mão Jogar meu corpo me apertar Ouvir você na hora Sempre sofreu Sempre sofreu Sempre sofreu Sempre sofreu Tentei te esquecer Não deu Não deu Pensei que fosse mais forte Que esse amor Oh minha paixão Faltei Por mais que eu queira Desfaçar como estou O meu coração O meu coração Se nega a aceitar Passa o meu coração Eu não esqueço Eu não esqueço De te amar E o brito dos apaixonados Eu não esqueço Eu não esqueço O tempo O tempo passa Cai a noite e o dia vem Tento fingir Mas não dá pra esconder Mas não dá pra esconder Ai eu sonhei Nas noites vagas Com seu amor Com seu amor E provei teu beijo E magoei Minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte Que esse amor Oh minha paixão Só deu Por mais que eu queira Por mais que eu queira Desfaçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Pensei que fosse mais forte Acesse que fosse mais forte Não deu Não deu Vocês Pensei que fosse Vai Mais alto Oh minha paixão Por mais que eu queira Desfaçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Te amar A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda Só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Essa noite eu sou o homem mais feliz que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente foi feliz Eu já amei uma vez E senti a força de uma paixão Eu já amei 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 uma paixão Se eu disser que algum dia te esqueci E distante de você eu não sofri Não acredite Se eu disser que em outras roupas Se beijei O sabor da tua boca eu encontrei Não acredite Ainda ontem eu tentei te encontrar Na esperança Na esperança de te ver em algum lugar E ouvir a tua voz Me perdoe se eu te amo e não consigo Aceitar a simples condição de amigo E esquecer de nós Vire-me se você mexe comigo Vire-me se não dá pra esquecer Vire-me se me pego voando Pensando em você Vire-me se você mexe comigo Vire-me se me tira do ar Vire-me se você mexe comigo Não dá pra evitar Ainda ontem eu tentei te encontrar Na esperança de te ver em algum lugar E ouvir a tua voz Me perdoe se você mexe comigo Me perdoe se eu te amo e não consigo Aceitar a simples condição de amigo E esquecer de nós Vire-me se você mexe comigo Vire-me se não dá pra esquecer Vire-me se me pego voando Pensando em você Vire-me se você mexe comigo Vire-me se me tira do ar Vire-me se você mexe comigo Vire-me se você mexe comigo Vire-me se você mexe comigo Vire-me se não dá pra esquecer Vire-me se me pego voando Pensando em você Vire-me se você mexe comigo Vire-me se me tira do ar Vire-me se você mexe comigo Se o seu coração está perdido Dividido entre dois amores O meu coração está partido Só eu mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Decida de uma vez a prova de fogo Quem é o melhor na sua vida Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Eu já não suporto esse jogo Já não quero bote dividida Já não quero bote dividida Decida de uma vez a prova de fogo Quem é o melhor na sua vida Você decide Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir você Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu O som da viola bateu No meu peito Doer Meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas Do mundo Que vem no segundo A sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente Vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente Vai longe buscar Tem versos que fala e canta O mal se espanta E a gente é feliz No mundo das rimas e trovas Eu sempre dei provas Das coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei Em falso no chão Cantando interpreto a poesia Levando alegria onde há solidão Cantando interpreto a poesia Levando alegria onde há solidão O destino é o meu calendário O meu dicionário É a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta Buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos Pro mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau prata em flor E do que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau prata em flor E do que bate e desmonta Eu quero seu amor de volta Cusque o que custas Eu quero abrir aquela porta E ver você entrar Meu corpo pede o seu corpo Seu beijo acende a minha chama A vida fica mais bonita Quando a gente ama Eu quero seu amor de volta Cusque o que custas Eu faço o que preciso por Agora é só você pra amar Não minta que não tem saudade De tudo que a gente viveu O amor tem muito mais sentido Se é você e eu Vem Vem Me faça feliz novamente Estou sozinho, estou carente Fica comigo Fica comigo Vem Arranca essa dor do meu peito Na solitão eu não me aceito Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Vem Me faça feliz novamente Estou sozinho, estou carente Fica comigo Fica comigo Vem Arranca essa dor do meu peito Na solitão eu não me aceito Fica comigo Fica comigo Fica comigo Eu quero seu amor de volta Cusque o que custar Eu faço o que preciso por É só você falar Eu nunca que não tenho saudades De tudo que a gente viveu O amor tem muito mais sentido Se é você e eu Vem Me faça feliz novamente Estou sozinho, estou carente Fica comigo Fica comigo Fica comigo Vem Arranca essa dor do meu peito Na solitão eu não me aceito Fica comigo Fica comigo Fica comigo Vem Me faça feliz novamente Estou sozinho, estou carente Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Vem Arranca essa dor do meu peito Na solitão eu não me aceito Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo O meu corpo não tem vida, não tenho vida sem você Acho que você foi feita, sou dividida Deus, quando fez você, fez a minha vida Acho que um amor assim não pode se perder Amor, meu corpo não tem vida, se não tem você Acho que você foi feita, sou dividida Deus, quando fez você, fez a minha vida Acho que um amor assim não pode se perder Amor, meu corpo não tem vida, se não tem você Tentei na madrugada, afastar a solidão Outro corpo não deu conta, de adecer meu coração Eu preciso aceitar, que vai ter que ser assim Sem você pra me amar, não tem vida para mim Acho que você foi feita, sou dividida Deus, quando fez você, fez a minha vida Acho que um amor assim não pode se perder Amor, meu corpo não tem vida, se não tem você Acho que você foi feita, sou dividida Deus, quando fez você, fez a minha vida Deus, quando fez você, fez a minha vida Acho que um amor assim não pode se perder Amor, meu corpo não tem vida, se não tem você Acho que você foi feita, sou dividida Deus, quando fez você, fez a minha vida Deus, quando fez você, fez a minha vida A sua vida